Foi publicado o edital do concurso ANAC. Ao todo, a Agência Nacional de Aviação Civil oferece 70 vagas, com possibilidade de convocação de até 246 aprovados. Todas as oportunidades são para o cargo de especialista em regulação de aviação civil. Os aprovados serão contratados pelo regime estatutário, para atuação no Distrito Federal ou em São Paulo, com jornada de 40 horas e salário inicial de R$ 16.413,35 mais o auxílio alimentação de R$ 658. As inscrições serão abertas até às 18 horas do dia 4 de janeiro de 2024. A taxa é de R$ 160,00, podendo ser paga até o dia 23 de janeiro. Você pode se preparar para este concurso com o melhor material em PDF que está disponível em nossa loja virtual. Acesse o site pelo link da descrição.